Opa! Vamos lá então agora para o Dicas de Hinos com o número 454. Estava esquecendo aqui. 454 é o famoso Cidadãos dos Céus, né? Aquela melodia famosa do Titanic. Quando o barco do Titanic está afundando, toca a melodia desse hino aqui, né? Então todo mundo conhece aquela famosa melodia. E vamos lá então para esse hino aqui. Vou te dar algumas dicas. Bom, algumas dicas sobre o quê? Vou te dar as dicas sobre aproveitamento de arco, tá bom? Sobre usar o quarto dedo ou não, ou quando usar. E também, como eu sempre estou dando dicas aqui nos Dicas de Hinos para vocês, sobre como tocar o oitavado. Algumas dicas para te ajudar na hora de estudar esse hino aqui, o oitavado, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, aproveitamento de arco. Ricardo, quanto eu uso de arco para esse hino aqui? Bom, você sabe que aqui no canal Dicas para Verunistas eu gravei os 480 hinos da congregação. Então já vai te ajudar muito você procurar o hino 454 e assistir para ver o meu arco que eu estou usando. Como eu estou distribuindo o arco. Aqui eu vou te dar a dica. Mas, desculpa, o que acontece quando você assiste eu tocando, você, a sua mente ali, o seu cérebro, ele está vendo aquele movimento. E de tanto você ver, daí você pode pôr para tocar, tocar comigo, tentar imitar o movimento que eu estou fazendo, e o seu braço vai começar, você vai começar a utilizar o arco daquela maneira, porque você está vendo aquilo. Então você começa a imitar, a copiar aquilo, tá bom? Então isso daí já é uma boa dica. Então presta atenção, como que eu vou utilizar esse arco. Será que é pouco? Será que é muito? Será que é alternado, como eu já falei em outro vídeo? Praticamente é sempre inteiro. Mas quando a gente tem algumas notas curtas ali, a gente vai utilizar que parte? Parte central ou mais do arco, que é o arco no quadrado que eu falo para os meus alunos, ok? Bom, então por que? Olha só, se você utiliza, por exemplo, só na ponta. Olha só o som que tem. Agora se eu utilizo, começando próximo no talão, não no talão, ó. Você percebe que tem muito mais volume de som? Então você utilizar o arco dessa maneira vai te ajudar. Mas quando a gente chega ali, né, naquela parte? Você viu? Já fui para o quadrado. Então, ó. Inteiro. Quadrado. Inteiro. Para pegar aqui, ó. Forte. Inteiro. Esse é o ponto alto do hino. Diminui. Quadrado. Para diminuir o som. Então você diminui a quantidade, vai diminuir o volume. Você vai dar um sentimento. Diminui a velocidade no finalzinho, para fazer o final da frase. Ok? Quarto dedo, Ricardo, quando usar, né, por exemplo. Aqui você tem que usar. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Eu utilizaria o quarto dedo sempre nesse hino aqui. Sempre. Todas as vezes. Não faria nenhum corda solta. Tá bom? Por causa do timbre, né? Ele tá ali. Aliás, aqui eu faria solta. Porque tá bem pra si, lá, sol, ré, sol, fa, lá, sol. Ali eu usaria um quarto dedo porque é o final da frase. Tá bom? Mas você fica livre. Isso não é uma regra. Ok? Bom, e o oitavado, Ricardo? Como eu faço pra tocar o oitavado? Pra tocar uma oitava acima? Então, ao invés de começar no si... Você vai começar nesse si, quarto dedo da mi. Pode usar a quadra solta. Vai mais pra cima. Eu faria mudança aqui. Ou pode ficar na terceira, na primeira. Pode fazer tudo na primeira. Pode fazer tudo na primeira. Fica mais fácil. Eu mudaria ou aqui, né? Já nessa parte, né? Aqui mudaria pra terceira. Aqui eu mudei pra quarta. Então eu fiz lá, lá com o dedo um da corda mi. E ao invés de eu fazer o dedo quatro da corda ré, eu já estendi e mudei pra quarta posição. Então eu vou fazer de novo. Aí eu já tô na mesma direção. Eu já pus o dedo três no sol. É o dedo três aqui pra baixo. Posso voltar já. Entendeu? Só aquele trechinho eu faria na quarta. Pra não fazer... Na terceira, o que vai acontecer? É ré e mi natural. O espaço é longo. Pra você arrastar e fazer extensão, não vai ficar muito agradável. Então por isso eu mudaria. Tá bom? Você pode terminar. Quarta posição. Pode terminar na quarta e voltar pra primeira. Porque aí vai ficar tudo aqui, ó. Tá bom? Essas são essas dicas pra você. Se te ajudou, não se esqueça. A forma de você agradecer, de você, poxa que legal, me ajudou, é deixando seu like, comentando no vídeo e se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhando então com seus amigos, a gente agradece mais ainda. E com certeza, quem receber esse compartilhamento vai te agradecer. Porque se você gostou, ajudou você, pode ajudar outras pessoas. Vamos levar pra frente esse tipo de conteúdo que ajuda as pessoas a melhorar, a evoluir. Ok? Se você quiser ser nosso aluno, na descrição do vídeo tem o link do nosso curso online, Estúdio Virtual do Dicas Pra Violinistas. Uma mensalidade minúscula, muito pequena o valor que você paga no cartão de crédito ou no boleto. Tá bom? E aí você pode ser nosso aluno. Tem pessoas que começaram do absoluto zero, não sabiam nada de música. E hoje, com três meses, já estão tocando algumas canções. E com boa postura, boa afinação e um som bonito. Você pode ver aqui no nosso canal. Tem vídeos aqui dos nossos alunos tocando. E no link aqui da descrição, você vai entrar na nossa página, a gente tá lá explicando pra você em um vídeo como é o nosso curso. E lá no meio do vídeo vai aparecendo alguns alunos tocando pra vocês verem os nossos resultados do nosso curso online. Se fizer sentido pra você, quiser dar espaço a mais, vamos lá. Se não quiser, deixa o like, o comentário e continua aqui acompanhando a gente no canal. Segue a gente no Instagram, arroba Dicas Pra Violinistas. E a gente se vê lá nas caixinhas de perguntas no Instagram e também nas postagens que a gente vai fazendo lá, a gente vai interagindo. Tá bom? Obrigado e até mais. E aí E aí E aí